Bom, falando sobre suas composições e também sobre Ná Uzete, que a gente já falou aqui da Ná, Ná e tal, é a Ná Uzete. Tem uma composição aqui que tem o nome dela, exclamado ainda, né? Quer dizer, é uma homenagem ao que você fez ali? Claro, uma homenagem. Pessoa mais que querida, um ser humano iluminado, uma parceria muito importante para mim e acredito que para ela também, um trabalho que nos deu muitas alegrias e eu fiz essa pequena homenagem a ela. E como é que ela é, assim? Essa homenagem, ela... Eu acho que é um retrato dela, tem um pouco o jeito dela. A Ná em acordes, né? É, a Ná é... na posta em música. Talvez. E é uma valsa, André? É. A Ná é uma valsa? É, é uma valsa. Muito bom. Tem outra música aqui que eu quero que você mostre um pedacinho para a gente, que é Que Falta Faz Tua Ternura, que é um título que já remete a essa coisa lírica brasileira que você já disse aqui. Outra canção. Que remete ao Choro Ternura, né? Do Cachimbinho, um clássico. E... então ela tem esse... Enfim, tem essa alma seresteira, brasileira, essa grande tradição do Choro. Eu tenho no programa de hoje dois choros, um bem alegre e um bem nostálgico. Então, abrange os dois afetos aí que pra mim representam bem o choro brasileiro. Brasileiro.